Fala turma, sejam todos bem-vindos, eu sou o Bruno Cunha, se você não me conhece, aqui no meu canal eu vou atrás de carros legais na cidade que eu moro, Bragança Paulista. Um desses nossos parceiros que me dá liberdade de conhecer os carros, carros exóticos, clássicos, esportivos, cara, é auto-comendador, olha aí ó, aqui cara, tem carro muito louco, carros especiais, carros clássicos, tá aqui ó, tá tudo aqui ó, Corvette já tem no canal, F100, Maverick ali ó, meu só tem bichão aqui. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o carro que eu vou apresentar, eu vim conhecer hoje. O carro de hoje turminha que eles estão cedendo pra gente conhecer é esse daqui ó, BMW X5 2007 cara. Esse carro aqui ele tem uma curiosidade, uma particularidade, tá, que é o seguinte, esse carro aqui ele era do consulado angolano, ele tem 17.000 km inteiraço, não tem nenhum retoque, não tem nada no carro, impressionante. Aqui ó, a gente tá falando de um V8 4.8, correto? E essas rodas aqui ó, cara, essas rodas são estupidamente maravilhosas. Pessoal aí que é do Vox Lovers aí da vida aí ó, Vox Page, a galera se mata por causa da roda desse carro aqui ó, X5 e aqui tem quatro, meu, filé com, não tem nem sujeira na roda, tudo, tudo, tudo novo. Vamos lá, vamos conhecer? Aqui a traseira dela ó, cara, é uma das BMWs mais bonitas assim, de traseira que eu acho. Olha como ela é agressiva, como ela é bruta, velho. Olha aqui ó, muito louco né, muito louco mesmo. Vamos lá, vamos entrar e vamos conhecer. Então aqui entrando aqui ó, o carro aqui do, que era do consulado na verdade né, vamos acender as luzes, acende a luz aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos acender tudo ó, tem luzinha aqui ó, pra tudo que é canto, madeira, extremamente bonito e cheiroso também. Que cheiro de couro bom. E esses carros aqui em especial, de consulados, ok? Deixa eu fechar a porta aqui. Pra você vender esses carros, pra você comprar, né, tem que colocar no diário oficial da União, tal. Tem que fazer um monte de coisa pra você conseguir, né, tem que ser publicado. Mas vamos lá. Ai ai, vamos. Ó, laranjinha. É um carro 2007, a gente não pode agora exigir tanto, porque é um carro já, entre aspas, ultrapassado, né. Mas é ultrapassado já no segmento dele, né, 2007. São, é um tempão aí, já, mais de 10 anos, que esse carro aqui já, já fez aí o lançamento dele. Mas vamos lá cara, olha que louco. O que que a gente tem aqui nesse carro? Vamos lá. Aqui, ó, o que que é isso aqui? Ah, maneiro. Então a gente tem aqui, ó, regulagem dos vidros aqui, ó. Né, regulagem aqui, ó, dos retrovisores, desculpa. Aqui, ó, abertura e fechamento dos vidros pra fechar a porta. Cara, como é confortável. Como é gostoso esse carro aqui. Como é gostoso sentar aqui. Ó, os caras viajavam bem aqui, hein. Mas viajou pouco, nem viajou, porque só 17 mil. O que que será que eles faziam com esse carro aqui, né? Então, aqui, ó. A gente tem toda a parte aqui, ó. Nesse botão aqui que eu tô mexendo aqui, ó. É luminosidade, farol de milha, ligar o farol, modo automático. Aqui, ó, farol de neblina, né? Traseiro e dianteiro. Tá aqui. Botãozinhos aqui no volante multifuncional. Que ainda tem um plastiquinho aqui da BMW. Ó, então, pra aumentar volume, aqui, ó, diminuir. Aqui você vai atender, né? Comando por voz, né? Na verdade, você vai atender, tal. Pra você ligar o seu telefone, né? Aqui as opções também do rádio, que daqui a pouco a gente vai ver. Aqui, ó, controle de cruzeiro, pra você apertar aqui. Você define a velocidade. Aqui, ó, onde tá o meu dedo aqui, ó. Nessa alavanca pequenininha, ó. Você regula aqui, ó. Profundidade e altura do volante. Esse carro aqui, ó. Aqui na minha lateral esquerda, também, você vai regular aqui a altura dos bancos, ok? Esse carro é todo preto. Eu não sei nem se esse vídeo vai ficar bom, tá? Tomara que eu botei no modo baixo de luminosidade. Tomara que ajude. Mas aqui, ó, a gente tem... Que se eu não tem nada muito específico, assim, não. Mas a gente tem aqui, ó, só o botãozinho de ligar e desligar as luzes. É sério que tava desligado? Ligar e desligar as luzes aí, né? As luzes de leitura aqui. E aqui em cima, aqui, ó. Mais luzinha pro pessoal. Então, aqui, ó. A gente vai ter toda a parte aqui de ligar os limpadores e tudo mais, né? Com lavador automático. Eu tô vendo o que tem aqui também. Ar-condicionado. Ah, a chave. Cadê a chave? Tá aqui no meu bolso. A chave da Achei 5, ela é uma chave aqui, ó. Daquelas ainda que você enfia no buraco aqui, ó. Tá vendo, ó? Enfiou no buraco lá. Ele deu contato. E pra dar partida no motor, apertar no freio e segurar o botão aqui que ele vai ligar o V8. Beleza? Saídas de som tem aqui. Olha essa madeira aqui, que bonito. Show de bola. Então, aqui, ó. Uma coisa antiga que a gente tem aqui, né? Que a gente controla tudo por aqui, ó. Certo? Então, lá. Por exemplo. Peraí, vamos antes aqui, ó. Ar-condicionado, biorzônia. Toda a parte de CD. Aqui, ó. Assistente de subir, de descida aqui de rampa. Eu tô vendo o que tem. Eu não sei o que é DTC. Se você souber, por favor, me fala aí no comentário. E aqui é pra abrir o porta-malas. Daqui a pouco a gente vai lá também. Aqui, ó. Acendedor de cigarro. Doze volts também. E aqui, ó. A gente tem aqui um. Com certeza é pra bater bituca. Certo? Dois porta-copos. Então, aqui a gente tem, ó. Toda a parte. Toda a parte aqui, ó. De... De... De andar com o carro, né? De câmbio. Com parte de câmbio. Deixa eu desligar aqui. Pra não ficar ficando. Com toda a parte de câmbio. Ou toda... Com toda a parte de câmbio aqui, ó. Né? Então, você... Por aqui, você vai mexendo. Esse joystick. Aqui é o freio de estacionamento. Auto-hold. É... Auto-hold aqui. Freio de estacionamento eletrônico. Auto-hold. Que é o sustento de subida de rampa. Né? Quando você parar na ladeira, você ia continuar bem. Então, esse botão aqui. Aqui é o menu lá do som lá também. Que eu mostrei pra vocês. E a gente vai... A gente vai mexer tudo por aqui, ó. E aqui, ó. Roda também. Certo? Aqui, ó. Tem um portinha moeda. Aqui, ó. O que que a gente tem aqui? São... Ahn... Tá tão escuro que eu não consigo ver o que tem aqui. Desculpa. Não consigo. Mas aqui tem um porta-treco. Certo? Muito louco, velho. Muito louco mesmo. Ele tá apagando a luz aqui. Não sei por quê. Então, a luzinha no pé tem também. Vamos ali atrás. Luzinha aqui na porta. Tem umas quatro portas. Ar-condicionado aí, ó. Também aqui, ó. Quadrizoni. Correto? São quatro zonas aí. De ar-condicionado. Aqui, ó. Eu regulei o banco ali pra mim. Porta-revista. Aqui tem espaço pra caramba. Aqui tem conforto pra caramba. Cara, muito legal. As portas aqui, ó. Tudo couro. E segue o mesmo acabamento lá da frente. Saídinha de ar aqui também. Teto preto. Vocês não vão nem conseguir ver. Ah, olha o que tem aqui. Tem luz aqui, ó. Tem luz de leitura aqui, ó. Tem mais luz então o carro. Luzinha aqui embaixo também, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem acesso. Lá atrás, é isso? Não. Isso aqui é um porta. Caraca. Aí sim, BMW. Aqui é o descanso de braço, cara. Ou isso aqui é pra abrir lá atrás? Isso aqui é pra abrir lá atrás. Descanso de braço tá aqui, ó. Não, é isso mesmo. Ou descanso de braço. É isso mesmo. Caramba. Aí sim. Isofix. Tudo bonitinho. Show de bola, velho. Aqui, ó. Cigarrinho do cara aí, ó. O cara que gosta de um, né? De uma sumadinha. Porta-treco aqui também. Muito louco, viu? Então, 4.8, 360 cavalos. 17.000 km. Eu só vi agora, ó. Não vi porque tava muito escuro. Só prestei atenção. Mas aqui, ó. Tem uma entrada 12 volts. E aqui, ó. Tem um porta-treco. Um porta-documento aí, ó. E aqui no porta-mala também é o seguinte. A gente aperta aqui. Ele abre. Ele é bem grandinho, sim. Tá? E aqui, ó. A gente consegue abrir também. Pra ele ficar mais reto. Então, ó. De repente você quer colocar uma mala corrida assim, ó. Então, ele abre aí, ó. Dessa forma. Olha que legal. Ó. Chique, né? Duas saídinhas de escapamento. E olha aqui, ó. Aqui tá o kit de primeiro socorro. Todo carro alemão tem isso. Aqui, ó. Temos. É. Porta-treco. Aqui, ó. Tem uma entradinha 12 volts de carregamento. Aqui, ó. Pra você, de repente, colocar alguma coisa. Tal. Step temporário. Olha, tem um amortizador aqui, cara. Ó. Amortizador pra isso aqui. Caraca. E, ó. Aqui, ó. Você regula aqui os ganchos. Então, você aperta no meio. Você corre ele. Se você soltar, ele trava. Então, é isso aí, ó. A redinha. Tá aqui também, ó. Olha a redinha. Que louco. Maneiro, né? Maneirasso, cara. Tá o V8 da bicha. Parece que é compacto. Até uma impressão minha. Não, acho que é impressão. Ele vai lá pro... Ele vai lá pra baixo. Lá pro fundo. Parece aqueles motores de 1910. Mas aqui, ó. Essa capa é bonita, hein. Vamos ver aqui, ó. Ficha técnica. Vamos lá. Ah, impressionante. O que é leve esse capô aqui também, cara. Cara, é muito leve. Leve pra caramba. Vamos ver. A gente tem aqui, ó. Um motorzinho, então. Série, sei lá o que é. Sete lugares? Caramba. Sabia que tinha essa opção não, hein. Nós temos um carro com injeção multiponto. V8. 4.8, 355 cavalos a 6.300 RPM. 48,4 kgfm. Que é coisa pra caramba. Nossa, aqui eu não sabia não, cara. Esse carro, ele tem tração integral sob demanda. Poxa, eu não sabia não. Descobri agora. Legal, hein. É o câmbio automático, conversor de torque. É convencional, né. 6 marchas. Caramba, que legal. Sob demanda. Então, vamos ver o que mais tem aqui. Os pneus são aro 19, 255, 50. O step... Tá falando aqui que a kit repara e o estimento. Não é não, hein. Não é isso que tá lá, não. Aqui tá diferente. Tranque de combustível. 85 litros. Esse carro aqui, vamos ver o consumo dele. Ele faz 6.5 na gasolina na cidade. Chega a 240 por hora. E ele tem uma autonomia rodoviária de 553 km. Caramba. É, bebe um pouquinho, né. Bebe um pouquinho. Mas é isso aí, galera. Esse é mais um carro aí que provavelmente... Dificilmente eu vou ver de novo. Porque além de ser uma X5 raríssima com 17.000 km. É um carro que foi de um consulado. Cara, foram carros aí de diplomacia, cara. Maneiro, né. Maneiro. Então tá aí um carro aí que... Entrou em muito lugar, hein. Fez muita reunião. Levou muita gente importante pra muito lugar. Maneiro, né. Então é isso aí, galera. Esse é o carro de hoje. E aí, o que vocês acharam? Eu achei ali mal, cara. Eu achei ali mal mais ainda por causa desse teto pretão dela. Esse teto pretão aí. Esse interior todo black. Full black, na verdade. Você acabou comigo com essas madeirinhas aqui, ó. Show, né. Turma aí, ah. Então é o seguinte. Eu vou ficando por aqui. Tá correto? Esse é mais um vídeo aí pra gente conhecer mais um carro. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Os dados, o Instagram. Eu vou deixar aqui o site. Tudo pra você. De repente, se você quer uma dessas naves aqui, ó. Tá cheio de carro aqui. Cara, só carro exclusivo. Tem Maveco, eu já falei lá. Tem F100. Tem um monte de carro. E vai tá aqui tudo na descrição pra você conhecer o Instagram. E você dá uma olhadinha no estoque deles aí. Beleza? Então é isso daí. Rapaziada, eu sou o Bruno Cunha. Até o próximo vídeo. Um abraço e fui. Um abraço e fui.